Boa tarde galera, eu sou o Nilson, estou em São Duque da Queda, Lívia, Ana, vim te pegar um chicote na motora É pra não te perder Tá amarrada? Tá Faz assim Tá machucando alguma coisa? Não Beleza, então ela vai falar a mesma coisa Vamos lá? Você quer que eu fale o que? Tá O que você quer? Eu só sei falar o que eu tô sentindo Eu tô com medo Espera aí, que difícil Boa Ok Vamos lá, Ana, então segura aqui no equipamento Cabeça pra trás Saúde do avião, o mais importante é o que? Qualquer abundo de tudo É o tamanho do cara Boa, isso aí, Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa, isso aí, Boa 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 Caraca, que tranco Boa 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 Vamos lá Boa Boa Não tem nada! Bem-vindos ao Paracelismo, beijando aqui a Dalí, mandou um legal. Não se imaginam que você pudesse ser. Pois é, então, você foi nas nuvens, ficou de perna bamba, tá toda descabelada. Ih, com esse negócio direito aí! Vale a pena aí! Valeu, viu? E galera, isso aqui é... Valeu Lígia! Obrigada, viu? Isso aqui é a Ana Rosa, veio aqui naquela lixa pegar uns quatro quilômetros, mandou um legal. Parabéns, fez tudo perfeito e volte sempre. De uma a dez. De uma a dez.